ALPHAWISE TV PRO Bem-vindos a mais um unboxing, desta vez uma box Android da ALPHAWISE Acabou de nos chegar, vamos só fazer aqui o unboxing, a review vai ser mais tarde Demorou cerca de quase um mês a chegar, mas finalmente chegou Vamos dar uma ALPHAWISE TV PRO Ora bem, 3GB de RAM e 32GB de memória interna H96 PRO+, 4K Ultra HD TV BOX Ora bem, aqui temos editor Editabox ALPHAWISE, H96 PRO Conexões, ora bem, vejamos aqui Um cartão para um cartão SDM Mini Cabo Ethernet Isto deve ser respiração, salvo erro O conector para o som para a televisão HDMI E os conectores de eletricidade Isto aqui é o pendulo para o conector Duas USBs e deste lado não tem nada Por trás, tem apenas a respiração Mais uma vez, 3GB de RAM, 32GB de ROM, Android O 7.1 Isto me custou cerca de 55€, mas o preço varia constantemente Já havia 45, já havia 60, mas em termos de especificações gostei Daí ter mandado vir, mas ainda a vou experimentar Mais O Dito cujo Carregador Um cabo HDMI Que Há sempre feito mais um cabo E por fim O belo Do comando Desde o desligar, desligar, os setups Nada de especial Isto não é sensor de rato Não, não é Para Se não que atilhas E o user Manual Pronto Pronto, está tudo É o unboxing curto, prático, rápido e eficaz Da box H96 Pro O mais Será o unboxing Este foi o unboxing Aliás Posteriormente vou fazer um vídeo do desempenho Pronto, aguardem e obrigado por assistir A 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 Obrigado.